No domingo, o Globo, jogando em casa, precisava da vitória e fez o dever de casa. Venceu o 13 de virada. Está na quinta colocação do grupo A. Era o chamado jogo de seis pontos. Em casa, o Globo precisava de uma vitória. Era muito importante. Mas foi o 13 que chegou primeiro duas vezes. Isso logo no comecinho do jogo. O Globo tentava reagir, mas era o time paraibano que levava perigo. Nesse lance, olha a furada do atacante Eduardo. Se ele domina, só os 23 minutos, numa jogada individual de Negeba, é que o Globo levou perigo ao goleiro Mauro Iguatu. É, mas dois minutos depois, após uma cobrança de escanteio, o atacante Eduardo, dessa vez, não errou não. Fez de cabeça. Ele estava sozinho. 1x013. No segundo tempo, aos seis minutos, Cristiano Sergipano arrisca de longe. Rasteirinho. No escanteio, o zagueiro Lucão quase empata o jogo. Passou ali, pertinho. Parecia uma reação da virada. E estava certo. Glaubinho, aos 13 minutos, com a camisa 13, ele entrou para o segundo tempo. Entrou sozinho e tocou com categoria para empatar. 1x1. O 13, que logo dá o troco. Patrick chuta forte. O Alisson estava bem colocado. Aos 30 minutos, lance polêmico. Negeba cai na área. E o Globo pede pênalti do goleiro Mauro Iguatu. O ato gaúcho Douglas, Schoenberg e da Silva não deu nada. Mandou seguir. Aos 36 minutos, o zagueiro e o capitão da equipe, Ítalo, dá um vacilo. E Galeardo, que também entrou no segundo tempo, aproveitou, avançou e marcou. 2x1, Globo. E cabia mais. Aos 44 minutos, Negeba, de falta, com estilo, fecha o placar. Globo 3. 3 de Campina Grande. 1. Esse foi o jogo que a gente pode dizer que teve o dedo do técnico Igor César. As modificações foram corretas. E o Globo só encontrou o caminho do gol depois das modificações. Só o dedo do treinador, mas de todos os atletas também que se empenharam o máximo. Realmente não fizemos um bom primeiro tempo. Oscilamos demais. A equipe deles cresceram no primeiro tempo. E nossa equipe ficou um pouco atrás. Isso dificultou bastante para marcar a equipe deles. Então, tomamos o gol, mas não desistimos, corremos atrás. Fui feliz em fazer as modificações e entraram e fizeram os gols.